Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Pessoal, fiquei uns dias sem postar vídeo, né, devido a algum probleminha Na verdade não foi nenhum problema, né, foi porque eu acabei mudando Aí tive que fazer uma nova ligação da internet e tava esperando ligar Enfim, deu tudo certo, aqui estou Então gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a decoração da mansão Então pessoal, eu resolvi fazer uma nova decoração pra esta família, né, de duas pessoas e um cachorrinho Esse bebezinho, o nome dele é Pedrinho, mas o nome dela, gente, eu ainda não escolhi Eu vou fazer uma votação na comunidade e eu peço com a ajuda de vocês, né, pra vocês irem lá voltar E escolher, me ajudar a escolher qual vai ser o nome dela Então, depois que vocês assistirem esse vídeo, vocês vão lá na comunidade e me ajudam a escolher o nome dela, tá bom? Que no próximo vídeo eu vou revelar pra vocês qual foi o nome escolhido e também vai ter mais rotina desta família E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aqui neste lugar Então um super beijo pra vocês Um beijo e tchau tchau Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Um beijo e tchau